Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e este é o seu canal de conteúdo sobre comércio exterior. E hoje eu quero falar com você uma coisa importante, mas que a partir dos e-mails e mensagens que eu tenho recebido, me parece que muitos empresários, que principalmente aqueles que estão em começo de carreira, não compreenderam ainda que é a necessidade de ter uma empresa para se importar. Ou seja, para fazer a importação, melhor dizendo. Eu já escrevi isso em outros conteúdos também, tem um vídeo sobre isso, podcast, que a importação não pode ser feita para pessoa física, que o Brasil não permite o comércio de produtos importados para pessoa física. Mas mesmo assim, eu recebo mensagens de pessoas dizendo, ah, eu quero começar, eu estou com começo de carreira, dar para fazer a minha importação por pessoa física e depois a gente avança abrindo uma empresa? A resposta é, não dá. Não tem como você começar o seu negócio de importação ou até mesmo de exportação sem que você tenha um CNPJ, uma empresa na sua, nesse plano. Pode ser até MEI. O MEI é permitido, mas eu tenho um outro conteúdo em que eu falo dos riscos que você tem se desejar levar o seu negócio na importação por intermédio do microempreendedor individual. Então, voltando ao exemplo aqui, para você partir para o seu negócio, você vai ter que ter uma empresa aberta. E essa empresa tem que ter um CNPJ ativo, vai ter que ter uma inscrição estadual no estado onde você está. E eu não recomendo que seja MEI, mas se for MEI, nenhum problema. Você pode seguir com a sua habilitação, mas o ideal é que ela seja, no mínimo, uma microempresa. Por quê? Porque o MEI tem algumas objeções. Primeiro, de faturamento, menos de R$ 100 mil por ano. Segundo, de algumas obrigações acessórias que, no seu dia a dia, ele está dispensado, como a emissão de nota, mas que para a importação ele vai precisar fazer. E terceiro, que não há uma uniformidade dos estados, principalmente os estados, sobre o microempreendedor individual. Então, tem estado que concede a inscrição estadual, tem estado que não concede a inscrição estadual. Mas o ICMS na importação é obrigatório. E você pode recolher, você pode recolher o tributo sem ter a inscrição estadual, mas isso dá mais trabalho. A cada tipo de importação, ou a cada estado que você for fazer a sua importação, você vai ter que descobrir qual é o procedimento daquele estado. Então, se o seu negócio, se a sua ideia é comercializar produtos importados, esqueça o MEI. Abra uma empresa. Uma empresa, no mínimo, como o ME, como microempresa. E aí você vai ter obrigações mensais, você vai ter que ter um contador, você vai ter que cumprir algumas regras, mas isso é necessário. Faz parte do negócio. Não dá para você imaginar que vai ter uma empresa faturando muito dinheiro dentro da sua casa, dentro do seu quarto, sem alvará, sem inscrição estadual, sem nada disso. Então, não há como a gente falar num negócio sustentável, num negócio duradouro, que vai ser lucrativo, sem ter um CNPJ por trás disso. E os bancos, infelizmente, é assim que funciona na prática, os bancos dão mais atenção a um negócio que está amparado pelo CNPJ do que pelo CPF. Os bancos não vão conceder as informações ou os detalhes necessários, por exemplo, se você for uma pessoa física. Vou te dar um exemplo. Banco do Brasil, o único banco que pode recolher o AFRMM. Você pode recolher o AFRMM na sua pessoa física, mas aí você vai misturar as coisas. E na pessoa física tem uma coisa que o banco não permite, que é o deferimento da licença de importação daquilo que está sobre a alçada do Banco do Brasil. Você não consegue emitir o boleto para pagamento e fazer o pagamento se for na pessoa física. Só no que eles chamam de senha J, que é o acesso do Banco do Brasil dar para as pessoas jurídicas. Então, não há o que fazer. Você, em algum momento, vai ter restrições por ser uma pessoa física. Mas e o artesão? E o produtor rural? Eles lá estão indicados, eles estão na legislação, que podem importar e exportar sem a necessidade de ter uma pessoa física. Mas eu não vejo vantagem alguma. Por quê? Porque a carga tributária dessas pessoas, na pessoa física, é muito maior do que na pessoa jurídica. Então, você acaba tendo incentivos, vantagens, se tiver com uma empresa por trás, ao invés de você fazer como pessoa física. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte. O seu negócio vai ser a compra e venda no mercado interno de produtos importados? É. Então, comece pequeno, mas já comece com uma empresa ME, microempresa. Procure um contador. A contabilidade para esse tipo de empresa é muito pequena. Negocie valores. Existem até contabilidades online a preço muito acessível. Mas, faça a sua operação, todas as suas importações, por intermédio de um CNPJ. E não necessariamente, não pense que isso dá para acontecer por pessoa física. Eu mesmo vejo casos aqui, de compras que eu faço pelo Mercado Livre, de produtos importados, em que a pessoa que está te vendendo não tem CNPJ, não tem inscrição, vai fugir daqueles critérios mínimos, por exemplo, com uma garantia que o importador é obrigado a dar. E quando você vai investigar por que elas estão olhando e fazendo isso pela pessoa física, eles têm o critério de economia. Economia de quê? Economia de um contador, economia processual. Mas eu faço uma pergunta. Será que esse negócio efetivamente foi feito para crescer? Porque se ele imagina que primeiro o dinheiro vai entrar para depois ele investir, ele está errado. Você tem que investir primeiro para depois o faturamento chegar. Então, pensa você, quer trabalhar com importação, tem que fazer por pessoa jurídica. Não há outro meio, não há outro caminho. E se você quer, e se você imagina que a habilitação para essas empresas, empresas que estão em começo de carreira é difícil, eu já te antecipo que não é. Eu vou gravar um outro conteúdo falando da habilitação para as empresas que estão em começo de carreira. É simples, é rápido, não tem dor de cabeça, e você mesmo pode fazer sem ter a intervenção de ninguém. Mas o nosso papo de hoje aqui era para te dizer, você vai fazer o seu negócio, tem que pensar por uma empresa, e não pensar por pessoa física. E todos os custos e as obrigações inerentes deste processo, por ser uma empresa, tem que fazer parte do seu jogo. Afinal de contas, se você não quer comprar e vender com lucratividade, vai ter que fazer investimento também. Beleza? Muito obrigado por você estar aqui até agora. Se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, fica o meu convite para fazer isso. Se você está ouvindo pelo podcast, assine esse podcast, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. E se tudo que eu falei aqui faz sentido para você, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir esses nossos conteúdos. No mais, um forte abraço, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho